Saudações Então, é aqui que Andariel comete suas atrocidades Então, é aqui que Andariel Tchau, tchau! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 É certo? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?